Oi moi 3 olá pessoal tudo bem vocês o primeiro vídeo do moi 3 na série de mois Toque no ovo para ele chocar Aqui o nosso boy 3 O que você gostaria de chamar seu animal de chamação? Vou botar boy 3 Que ele se chama boy 3 Não consigo escrever boy 3 Aqui ó Ai tem inicializando No final eu vou colocar o nome de boy 3 Será que tem alguma roupa para a gente escolher? Ele está peladinho Tem que colocar roupa Roupinha, cabelinho Aqui ó Vamos começar jogando Nos minigames Cadê? Ah está aqui Minigames, minigames, minigames Aqui Esse é do Sky John Boa Está chegando no céu Toma cuidado mãe Para não cair e machucar Tem espaço para o pai 3 Calma E Quase cair Quase cair Chegar no céu Chegamos no céu Agora nós chegamos no espaço sideral Mãe Vai se machucar Cuidado por não cair Ui 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 Ai foi que acessou Está do certo o vídeo Choguinho Ai Certo Noizinho não faz isso comigo Opa Não pode Eita Cada vez está subindo mais Gente Eu não estou entendendo Por que meus vídeos estão travando Aqui olha Antes de instalar o Bobcet Não estava travando Nem estava Eu vou ver alguns vídeos Do Mario Do Balão Do Buku Do Moisette Antes de instalar o Bobcet Para ver se estava travando Ou não Estava sendo chegando Muito alto Hein E Será que o espaço final Será que tem Um universo Planetas Que aqui só tem Um roxo Um pedaço da lua E aqui só tem Um cheiro Olha Essas bolinhas Aqui Marrons Cheiro gravitacional Calma Marseu Não é para cair Ai Deixei a moeda para trás Ai Quase cair Meu Deus O que está acontecendo Calma Calma Que eu vou chegar lá no céu Não Já cheguei no céu Agora estou no espaço Ai Cai Tanto Gritaria Mais sete Propaganda de novo Mas eu já tenho mais sete Só estou com saudade De gravar Aqui Vamos continuar Qual jogo Nós podemos jogar Agora E vamos ver Qual é o preço Para as roupas Chega o negócio Para cá O preço A roupa Isso A mil duzentos Ah Que belo Olha só Custa Doce mil Eu tenho mais roupas Aqui de cima Que Oito mil Quinhentos Não gostei Olha como são roupas Não Como são caras Essas roupas Mói Ai Queria Esse Tibaquinha Dragãozinho Mas é muito caro Só nos serviços avançados Tem que chegar No nível Doze mil Para Conseguir Comprar Se chegar No Dois mil Anos De vida Mói Já morreu Nem tem mais Mais Quando chegar Em dois mil Doze mil Anos Daquele Lado E esse Lado Caminhãozinho E você tem que apertar Nesse botão Da bomba Para tirar A bola Ah Esse jogo Tem mais set Não tem Eu vou postar O vídeo dele No canal Meu Deus Perdeu Não entendi Ó Vou jogar De novo Que esse jogo Me sacaram Não O Mais Gente Eu tô Virando E desvirando Até E não consegue Andar Olha Só fica Parado Tô clicando Nas treculinhas Não tá indo E tá Perdendo A toa Não pode Ser isso Ah Mas eu me lembro Deu joguinho Aqui Já joguinho Uma vez Antes de fazer O canal Ih Dois mil Eu já sei Né Porque Antes Eu tenho Um canal Já joguei Muitos Minigames Pula Meu Deus Era Para o outro Pular No Você Debaixo Como é Que ele vai Pular Se está De cabeça Para baixo Pula Pula É Para pular Os dois Ao mesmo Tempo Tudo bem Gente Não É Para Eu fui Na direção Nada Que eu Não Consigo Ah Não Que falta De atenção Pula 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 Ai Como que Os dois Não pulam Ao mesmo tempo Não dá Né Bichinho Chega Te Propagando Em Mais 7 Ah Mas Eu Sim Eu Quero Tirar Uma Foto Não dá Não dá Para tirar Fotos Like No jogo Eu Depois Vou Colocar Isso Consegui Deu Errado Deu 5 Muitas Ai Meu Deus Foi Ótimo 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 Incrível E Ótimo Ah Está vencendo Ai Não Ai Sim Bichinho Não É O Lado Errado Qual Vai Não É Escapado Esse Jogo Já Tem No Ai 2 Mas Vamos Jogar De novo Ficamos Divertido 8 Minutos 20 Essa Torre Tem Que Ficar Mais Para Lá Está Muito No Campo Hotel Do Telefone Ufa Que Já Foi Esse Bichinho Bom Eu Não Quero Que Os Vídeos Ficam Repetidos Nesse Jogo De Construir Torres Por Isto Que Já Vou Terminar O Vídeo Construir Torres Com Esses Bichinhos Mais Lindos Nossa Torre Fica Cada Vez Mais Grande Conforme A Gente Vai Fazendo Vídeos E É Isso Pessoal Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau